Do RC em Linhação. Tá, é pelo WhatsApp, né? Pelo WhatsApp. Isso, quem participou pelo WhatsApp vai concorrer aí um par de ingressos do RC em Linhação, a nossa última palestra desse ano com o Gui Rangel. Gente, vai estar um espetáculo lá na Emes, né? Eu vou estar lá. Eu também. Mari também. Você vai estar aqui fora. Não, né, Sissu? Uma grande oportunidade, né? Vamos lá, então? Pegue as paquetas daquela bandinha, porque é grande. Podemos, diretor? E rufem os tambores, porque vamos saber. Não, daqui a pouco. Valeu! Moacir! Moacir de Oliveira, final do telefone, 20-09. Moacir, olha, parabéns. Parabéns, Moacir. Parabéns, obrigada por participar. Agora resta saber quem você vai levar junto com você, né? Porque se eu fosse você, eu pedia para a família participar também. Muita gente pode ganhar. E dia 29, né? 29. Dia 29 de novembro.